Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando 7 poderosas simpatias para manter o emprego, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. 7 simpatias poderosas para manter o seu emprego 1. Simpatia para salvar o seu emprego Esta é a primeira simpatia e irá ajudá-lo a não perder o seu emprego. Se você se sente ameaçado, este é o ritual perfeito para você. Você vai precisar de 1 prato 1 pedaço de papel roxo 1 vela 3 alho 1 pouco de arruda Como funciona? No primeiro dia do mês, você acende uma vela e a coloca em um prato. Em seguida, pegue um pedaço de papel roxo e escreva todas as noites, meu anjo da guarda, me ajude a manter meu trabalho e deixe-o embaixo do prato onde há uma vela. Quando a vela queimar, pegue o papel para embrulhar um raminho de arruda e 3 dentes de alho. Leve-o para o trabalho e coloque-o em uma caixa, se estiver em um escritório em casa, coloque-o perto de onde você trabalha. 2. Simpatia para proteger o seu trabalho É a simpatia que facilita o seu trabalho. Isso porque ele é mais para quem busca proteção mas não sente que pode ser demitido no início. Você vai precisar de 3 folhas de alface Agulha de costura, nunca usada Como funciona? Insira a agulha 3 vezes nas folhas de laca dizendo, meu anjo da guarda, me ajude a ficar neste trabalho. Então coma folhas de alface, enterre a agulha bem escondida onde ninguém possa ver. 3. Simpatia para manter um emprego e se proteger do mau olhado Esta é uma simpatia perfeita para alguém que sabe que está indo muito bem, mas o chefe significa muito de graça. Nada parece estar certo e ele está sempre pronto para puxar o tapete debaixo de você. Então você sabe que precisa de proteção, pegue-a Você vai precisar de Plante em vaso Ramo de centeio Funciona assim Plante um ramo de arruda e coloque o próximo ao seu local de trabalho, como uma praça, jardim ou, se estiver em casa, perto de sua casa. É importante fazer isso em um canto escondido e não deixar os colegas verem. Regue a planta semanalmente e diga a seguinte citação Quando eu te alimento, preciso de proteção contra os inimigos. Traga-me, plantinha, muita proteção. Então comece a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. 4. Simpatia para conseguir mais clientes Trabalhar com clientes e metas de vendas durante uma crise global não deve ser fácil. Se você sente que seu emprego está em perigo porque não está vendendo muito, salve seu emprego com este feitiço. Você vai precisar de Trevo de quatro folhas Uma folha de papel verde Envelope verde Funciona assim Pegue uma folha de papel verde e escreva uma pergunta sobre o seu negócio, por exemplo, quero atrair mais clientes para o meu negócio. Guarde o papel e a toalha do pedido no envelope verde. Leve para sua empresa e mantenha-o escondido em um local que só você possa acessar. Pegue o envelope em sua mão todas as manhãs e esfregue-o bem enquanto se concentra no pedido. 5. Simpatia para manter o trabalho em ordem A quinta simpatia forte para manter o trabalho é por uma pessoa que sente que tem uma corda no pescoço. Você sente que alguém está chamando você para essa conversa estranha? Então não deixe chegar a isso e faça essa coisa de condolências o mais rápido possível. Você vai precisar de Vela verde em placa Folha de papel branca Funciona assim Na sexta-feira, acenda uma vela verde em um prato e escreva as seguintes palavras em um papel branco. Meu anjo da guarda, ajude-me a manter meu emprego e nunca falte dinheiro. Então diga ao Pai Nosso e apague a vela. Repita este ritual por seis dias de cada vez e sempre usando o mesmo papel. No último dia, deixe a vela queimar até o fim e jogue os restos no lixo. Pode guardar os papéis no seu local de trabalho de preferência num local seguro e escondido. Você está preocupado com seu futuro profissional? Marque já uma consulta com um tarólogo. Através deste poderoso oráculo, ele o guiará para a solução do problema que você está passando. 6. Simpatia para entrar numa empresa de sonho Esta simpatia para manter um emprego é mais para pessoas que já não querem continuar no emprego, mas querem sair apenas quando tem algo melhor. Portanto, uma maneira de conseguir isso é ingressar na empresa dos seus sonhos. Você vai precisar de Um papel branco Um lápis Um copo cheio de arroz Água Funciona assim. Escreva seu nome, endereço e o nome do trabalho que deseja fazer em seu novo emprego em um pedaço de papel. Encha o copo com arroz e adicione também água. Dobre o papel em que você escreveu suas informações sete vezes e coloque-o no copo também. Deixe este copo em um local designado em sua casa por uma semana, onde você pode confirmar seu desejo todos os dias. Jogue essa mistura diante da empresa no oitavo dia sem que ninguém a veja e visualize suas conquistas profissionais com muita confiança. 7. Simpatia para se livrar das dívidas A última simpatia para manter um emprego é que essas pessoas possam se estabilizar trabalhando. Portanto, mesmo que você decida sair mais tarde, o peso das obrigações não será tão grande quanto quando a dívida foi contraída. Você vai precisar de 1 rosa amarela 1 tigela Água Ferva pétalas de rosa amarela em 2 litros de água. Em seguida, despeje tudo em uma tigela até esfriar. Tome banho e descarte esta mistura. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Inscreva-se no canal